Então, tomemos, por exemplo, o modo dórico. Parte A, parte B, parte C. Agora, na mesma corda. Agora, vou utilizar a corda Lá e Ré. Parte A, parte B, parte C. Agora, parte A, parte B, pula um tom e parte C. E da mesma forma como na escala menor natural, a melhor ponto de transição é justamente entre a parte B e C em cordas diferentes. Observe. A, B. Cheguei no sétimo grau. Eu nem preciso repetir o dedo. Ó, comecei o dó com o dedo 1. Partia novamente com o dedo 1. Solta um tom. Então, fica. Agora, o modo frígio. É a mesma coisa. A distância entre as partes é de um tom. E o melhor ponto de transição é entre a parte B e C em cordas diferentes. Parte A, parte C. Ó, parte A, parte B, parte C. Só que eu quero expandir. Então, o que eu faço? Parte A, parte B. E a parte C, ó. Do sétimo para o primeiro grau da escala. Repito dentro do U. Que eu já estou pronto, ó. Parte A, parte B, parte C. E na volta. Eu tenho C, B, A. E já alcanço o C, ó. A mesma transição do sétimo para o primeiro e do primeiro para o sétimo. Modo Lídio. Exatamente a mesma coisa. Do... Da escala maior natural. Que é também conhecido como modo Jônio. Ou... Modo Mico Solídio. Ou... O modo E, óleo, nós já falamos, que é a escala menor natural. E o modo Lócrio. Modo Mico Solídio.